Mas isso de ser uma competição global, regulatória, né? É muito, porque chega a ser difícil de acompanhar, assim, a velocidade que tudo acontece. A gente terminou 2021 com um cenário. 2022 já começou com muita, muita, muita coisa nova em vários países. Mudança de cenário dentro de um mesmo país. Então a gente começou lá em janeiro, a Rússia. Começou o ano dizendo que... O Banco Central sugerindo que seguiu o caminho chinês. Proíbe tudo. Foi uma recomendação em relatório, assim, de tornarem legal comércio, mineração e uso de criptomoedas. Talvez por causa da guerra, enfim, não dá pra gente ter muita certeza sobre os processos de tomada de decisão russo, mas mudou de ideia. Então entra ali em fevereiro e março, já falou não, vai deixar, mas criou regras. Então criou um limite, né? A partir de certo valor, eles têm que comunicar, notificar lá o equivalente da Receita Federal, uma preocupação grande com fraudes, enfim. Dentro de um período de três meses, eles foram de querer proibir pra querer regular. A Índia, que fica nesse também vai e volta de proíbe, regula, proíbe, regula, chegou em 2022 falando, né? Aprovando uma tributação de 30% em ganhos de capital com cripto, que gerou uma reação super mista do mercado, né? Tipo, alguns felizes que pelo menos eles não proibiram, outros muito irritados porque de fato é uma taxação bem alta. Aí você vê Singapura, que é tipo o hub de cripto, com uma regulação super estabelecida, mas também criando novidade. Proibiu divulgação, né? Publicidade em áreas públicas, rede social, em site. Só pode se falar, ofereceu serviços de criptoativos em mídias próprias, as empresas. Então, por exemplo, caixas eletrônicas de cripto tiveram que parar a operação em Singapura. Então assim, muita coisa acontecendo, aí você, sem chegar nem em março ainda. Aí chegou em março, os Estados Unidos, né? Que a gente mesmo, quando falou sobre o assunto, falou que eles estavam bem atrasados. Em março, o Biden lançou uma ordem executiva inédita, ordenando que as agências federais passassem a desenvolver um plano efetivo, né? Um plano já mais direcionado de regulação de cripto. Sem grandes posicionamentos, no entanto. Não dá pra saber se vai ser muito pró ou muito contra. Foi bem neutro, assim, é só estudem e cheguem pra mim com uma diretriz. E o mais polêmico, acho que eu vi, assim, é isso, assim, no primeiro trimestre do ano. O mais polêmico que eu vi foi a Europa, né? Que já chegou falando de proibir ou limitar muito o uso de qualquer criptoativo que dependesse de proof of work, né? Porque não é sustentável pelo uso de energia. Votou lá a proibição do anonimato. Então, assim, a gente teve um 2022 que mal começou e já teve quase tanta informação sobre regulação de cripto quanto o segundo semestre de 2021 inteiro. Tem muita coisa acontecendo. Então, em 2022, a gente viu acontecer só no primeiro trimestre quase tanta coisa quanto no segundo semestre de 2021. Então, aqui teve aprovação no Brasil, tudo isso que a gente falou que aconteceu no mundo. Então, certamente, ao longo do ano vai ter bastante coisa nova. E pra acompanhar, vocês têm que se inscrever no canal, ativar o sininho e continuar acompanhando o Cashless. Até semana que vem. Tchau, gente!